Bom, aqui vai ser falado sobre uma questão das competências extravagantes, vamos dizer assim daqueles que possuem prerrogativa de foro um assunto bastante complexo e que nesse esqueminha aqui vai ficar muito fácil de pegar então vamos lá, vamos começar pelo Supremo aqui a configuração é a seguinte, quando se tratar de crimes comuns a linha vai estar em verde crimes comuns de responsabilidade a linha vai estar em vermelho e apenas crimes de responsabilidade a linha vai estar em amarelo então vamos lá, vamos falar da competência do Supremo Tribunal Federal Crimes comuns Presidente da República, está aí o Juscelino Vice-presidente, está aí o Aureliano Chaves, que era vice-presidente famoso aí do Brasil Ministro do Supremo Procurador-Geral da República, está aí o Juscelino Membros do Congresso Nacional, ou seja, senadores e deputados federais e por analogia, deputados estaduais já vamos fixar aqui o seguinte, em relação a crimes de responsabilidade do presidente, quem julga é o Senado eu coloquei aqui na mesma sequência para ficar fácil de guardar e associar a linha verde com a linha amarela Supremo e Senado Presidente da República Vice-Presidente da República Ministros do Supremo Tribunal Federal PGR Nenhuma sequência, está vendo aí? Presidente, Vice Ministro do Supremo, Preparador-Geral da República Aí vem outros players Faltando para a competência do Supremo Crimes Comuns de Responsabilidade Ministros de Estado, está aí o Geddel, homem da mala de 51 milhões Comandantes Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, está aí o General Vilas Boas Membros dos Tribunais Superiores, está aí o Ministro Ives Gandra Membros do Tribunal de Contas da União Chefes de Missão Diplomática Permanente, está aí o nosso grande Vinícius de Moraes Diplomata e Poeta, orgulho do Brasil Quando os agentes foram os pacientes acima, ou seja Todos esses abrangidos, tanto para crimes comuns ou crimes comuns de responsabilidade Os mandatos de segurança e habeas data Serão também Apreciados pelo Supremo No caso do seu Presidente da República Mesa da Câmara de Deputados e Senadores TCU E STF Voltando aqui Está nas figuras Bom, então vamos lá Crimes Comuns de Responsabilidade Tem os Vinícius de Estado, Geddel Geddel, Vilas Boas e Vizigandra TCU e Vinícius de Moraes Crimes Comuns Juscelino Aureliano Chaves Joaquim Bargosa Janot Deputados e Senadores Vamos lá então para competência do Senado Federal Como já foi falado Presidente, Vice, Ministro do Supremo PGR Aí em caso de crimes conexos com o Presidente da República Os Ministros de Estado Estão julgados pelo Senado Federal Por exemplo agora Se Moreira Franco Que é ministro ativa do Presidente Michel Temer Viesse julgado Ele terá que ser julgado pelo Senado Porque ele está envolvido junto com o Presidente Então ele não teria o foro Nos Supremos e no Senado O Conselho Nacional é do Riviera Riviera em relação ao Conselho De um grupo empresarial Conselho do Ministério Público E do Conselho Nacional de Justiça Mais o AGU Além de conflitos de competência Entre qualquer tribunal Na verdade isso aqui é o STJ As competências STJ Governadores Governadores Do Estado Em crimes comuns E em crimes de responsabilidade Ministério Público da União Membros que oficie perante os tribunais Desembargadores 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 Vai para uma distância de cima É o desembargador Galo Recentemente Eu vi uma polêmica aí Com um advogado Lá no sul do Brasil Membros dos tribunais De ponta Estaduais Então isso aqui é importante Normalmente a gente pensa Que o membro do tribunal De contas Do estado Vai ser julgado Pelo tribunal De justiça Do estado Mas não Ele vai ser julgado Pelo STJ Membros dos tribunais Regionais Federais Ou seja Juízos federais São julgados Pelo STJ Os desembargadores 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 federais São julgados Pelo STJ Os desembargadores Do TRR Desembargadores Dos TRT Falou que eles são Desembargadores Vai tudo Do STJ E membros Dos tribunais De contas Dos municípios Interessante Não? Tribunais De contas Fora TCU São julgados Pelo Supremo Voltando aqui TCU São julgados Do TCU São julgados Pelo Supremo Todos os Tribunais De contas São julgados Pelo STJ Antistaduais 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 Pelo Horizonte Beleza Um lugar bonito Esse bairro aqui Aí Em relação A competência Do Então vamos voltar Para a competência Dos crimes Como os Responsabilidade Do STJ Ministério Do União Que eu fui Perante Tribunais Desembargadores De qualquer Natureza Membros De tribunais De ponta Vou até Colocar Essa caixinha Dos tribunais De contas Juntos Aqui Para ficar Mais condensado Vou colocar Ele aqui Embaixo Junto aqui Do Tribunal de contas Dos municípios Também Está ficando Bem fácil Essa questão Da simbologia É espetacular Permite uma fixação Extraordinária Vamos lá Superior Tribunal Militar O que julga Os oficiais Generais Das forças Armadas Oficiais Generais Das forças Armadas Superior Tribunal Militar Vamos lá Tribunal Regional Federal No tocante A crimes De responsabilidade Vamos lá É qualificado Para julgar Membros Do Ministério Público Da União Olha só De responsabilidade Tribunal Regional Federal Julga Trime De responsabilidade Membros Do Ministério Público Da União Lembrando Que aqueles Que oficia Perante Os tribunais Respondem No STJ Pelos crimes Comuns De responsabilidade Só crimes De responsabilidade MPU Responde No TRF Responsabilidade São competentes Para Apreciar O julgamento De juízes Federais Federais Militares E Do trabalho É o capacete Se o Sérgio Moura comete Algum crime Seja comum De responsabilidade Foro Contente É o TRF Daquela TRE Julga Crimes Eleitorais Dos juízes Eleitorais E dos promotores Eleitorais Bem tranquila E lógica PJ Dos estados E do distrito Federal Julga Crimes Comuns E de responsabilidade Ou seja TJ Não tem Divisão Prefeitos Juízes Estaduais E do distrito Federal E territórios Membros Do ministério Público Do estado De Minas Gerais Estou promotores Promotores Membros Promotores Procuradores Procuradores Estadual 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 Pronto Está aí Vamos fazer um estudo Legal E Interessante Aqui também A questão Do vereador Que Essa competência Ela é Atribuída Pela Constituição Federal Aos estados Que Através Da Constituição Estadual Tem a Prerrogativa De estabelecer Competência Para o julgamento Dos crimes Comuns De responsabilidade Do vereador Se não For Estabelecido Será competente O Tribunal De Justiça Comum Bom Só para finalizar Porque tinha ficado Uma dúvida Em relação A competência Para julgamentos Oficiais Militares E Dos crimes Comuns Militares Então Para finalizar Os Oficiais Das forças Armadas São julgados No que Refere A crime Militares Pelos Conselhos Especiais De Justiça Militar E os Militares Que não São Oficiais São julgados Por Conselhos De Justiça Sendo Que Para crimes Comuns De militares A competência É da Justiça É comum Fechamos Então Esse Mapinha Das competências